Lorena está organizando um evento de coach que vai acontecer nesse fim de semana em Goiânia. Na hora de escolher um espaço, optou por um que tenha a capacidade adequada e que receba os convidados com conforto e segurança. Como são muitas pessoas, então eu tenho que ter uma rota de saída melhor, eu tenho que ter um total apoio bem maior pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui dentro. Seguir as regras de segurança é uma obrigação prevista em lei. E o Corpo de Bombeiros está de olho nisso. Toda edificação maior do que 750 metros quadrados, eles precisam de ter primeiramente um projeto aprovado. Nesse projeto é dimensionar todas as saídas de emergência, as rotas de fuga. Após esse projeto aprovado, todas as edificações, elas precisam passar pela inspeção do Corpo de Bombeiros para saber se ela atende as normativas de segurança. Casos como o da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, um incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o massacre de Suzano em São Paulo, são exemplos de tragédias em que os espaços físicos não seguiam as normas de segurança com rotas de fuga e pontos de evacuação bem definidos. A responsabilidade de um plano de evacuação é do próprio responsável pela edificação. As empresas podem, por si só, fazerem programas de evacuação dos seus funcionários ou até mesmo contratar empresas privadas que possam ministrar esses treinamentos de abandono e evacuação da área. Em caso de algum incidente, é só seguir as placas que indicam as rotas de fuga. É fundamental que o espaço esteja desobstruído para dar acesso a uma saída de emergência como essa. Aqui existe uma porta que é anti-pânico e anti-incêndio. E é fundamental que ela esteja sempre destrancada. Luiz Renato é especialista em segurança. Ele destaca que, apesar de todas as regras, no Brasil é muito comum encontrar espaços inadequados. Nessa escola, como em várias instituições, a gente percebe que deixa de existir, certo? Uma avaliação de risco, onde você vai identificar nessas falhas e propor adequações dentro das instalações. No caso do massacre da escola em Suzano, houve ainda uma importante falha de segurança. O acesso dos atiradores, sem maiores dificuldades. A segurança é feita com meios humanos e tecnológicos. Então, a partir do momento que você não controla a entrada de pessoas, você vai ter a possibilidade de colocar para dentro não só ex-alunos, mas pessoas que não têm nada a ver ou nunca tiveram nada a ver com a escola.